E aí Marcelinho, elas vão dançar ao som do cavaquinho E joga um brato, joga o outro, vai pra trás e vai pra frente Essa menina tem elevada diferente Essa menina tem elevada diferente Essa menina tem elevada diferente Treme o bumbum, começa a rebolar Esse é o clima de verão, vai fazer você jogar Quando desce com o bundão, ela não consegue parar Treme o bumbum, começa a rebolar 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 E aí Marcelinho, elas vão dançar ao som do cavaquinho E joga um brato, joga o outro, vai pra trás e vai pra frente Essa menina tem elevada diferente Essa menina tem elevada diferente Essa menina tem elevada diferente Treme o bumbum, vai fazer você jogar Treme o bumbum, começa a rebolar Treme o bumbum, começa a rebolar Esse é o clima de verão, vai fazer você jogar Quando desce com o bundão, ela não consegue parar E papapapa, papapapa, treme o bumbum, começa a rebolar E papapapa, papapapa, treme o bumbum, começa a rebolar E papapapa, papapapa, treme o bumbum, começa a rebolar E papapapa, papapapa, treme o bumbum, começa a rebolar